O Soco Nem apanha, nunca esquece Enquanto só você é banca, está rodeado de parceiro Quando você está no aperto, se some os companheiros Nunca empreste dinheiro, ouça bem o que eu digo Você perde o dinheiro e também perde o amigo Aquele que te inveja não conhece a tua luta Não esqueça, Deus ajuda aquele que cedo madruga Quem cuida da vida alheia não enxerga o próprio rabo Você não tem o que falar, é melhor ficar calado Cuidado em quem confia para não se magoar Não coloque a mão no fogo, você pode se queimar Confie desconfiando, nem tudo que brilha é ouro Mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro Quando a esmola é demais, até o santo desconfia Duvide do que vem fácil pra não entrar numa fria Ninguém dá nada de graça, a verdade seja dita Fique com o pé atrás, não se luta, fica a dica